Tirar das sombras do anonimato os ardilosos, os difamadores, os caluniadores e os mentirosos. É isso que promete fazer a CPI das fake news que foi aberta ontem, apresentada ontem no Congresso Nacional. A comissão parlamentar mista de inquérito será formada, mista porque será formada por 15 deputados e 15 senadores, portanto por membros das duas casas legislativas. E esses parlamentares terão prazo de 180 dias para investigar ataques cibernéticos, o uso de perfis falsos e também o alistamento dos chamados robôs virtuais que foram usados para cometer crimes pela internet e também para influenciar no resultado das eleições presidenciais de 2018. Pois bem, essa comissão mista também deverá investigar denúncias de cyberbullying a usuários das redes sociais e também bullying contra agentes públicos. O requerimento é assinado pelo deputado Alexandre Leite, do Partido Democratas. E além desses crimes contra a honra, como difamação, serão apurados a disseminação de notícias falsas, as fake news na internet e o financiamento ilegal de empresas que teriam comprado pacotes de disparos de mensagem massa nas redes sociais em favor de determinados candidatos. Vejam só, essa mãozinha quase invisível, essa mãozinha dos empresários a determinados candidatos, em tese, ela se configura crime eleitoral, crime de caixa 2. Por quê? Porque o financiamento privado de campanha, seja um financiamento direto ou indireto, ele é proibido pela lei eleitoral. Então, nesse sentido, a CPMI, ela vem em ótima hora. Por quê? Porque nem a ação movida no Tribunal Superior Eleitoral, nem o inquérito que foi aberto junto à Polícia Federal, ambos para investigar o uso de robôs virtuais e também a prática de impulsionamento de mensagens em massa nas eleições, pois bem, nem a ação, nem o inquérito sequer saíram no lugar. Agora, olha que interessante, antes mesmo da CPMI e das fake news ser instalada de fato, visto que os membros ainda não foram sequer escolhidos, o PSL, partido já investigado pelo uso de candidatas laranjas nas últimas eleições, o PSL já saiu na defensiva. O partido de Bolsonaro entrou com um pedido, um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal para barrar a instalação da CPMI e das fake news. O autor do pedido, que é o deputado Felipe Bartos, justificou o mandado de segurança alegando querer proteger o presidente eleito Jair Bolsonaro e os filhos dele, como sabem todos habituês das redes sociais. Agora, senhores deputados, senhores senadores, se a coisa for séria mesmo, se essa CPMI for pra valer, não for pra inglês ver, muito da podridão das redes sociais virá à tona. Os criminosos da web, acobertados pelo anonimato, certos da impunidade, eles serão finalmente expostos à luz, como vampiros expostos ao sol. E aí sim, eles terão que prestar contas à justiça. Só que, meus amigos, vai faltar cadeia. Boa noite, Brasil!